Estou trazendo o meu amigo Eduardo Costa. Tudo bem, Du? Bem, Valtão. Na paz de Deus? Graças a Deus. Olá, amigos. Ô, Du, receita de hoje também dentro do mesmo padrão. Nada complicado para o amigo de casa. É, hoje nós vamos fazer uma merluza ao molho de laranja, Valtr. Fantástico, por favor. Veja o que vai na receita. Quatro filés de merluza, laranja em rodelas, manteiga, suco de laranja, creme de leite, amido, azeite e sal a gosto. Você também vai precisar de papel alumínio. Ô, Valtr, dá um azeite, por favor. Nós vamos colocar um fio de azeite para ele também ajudar a não grudar. Então, os filés nós vamos arrumar. Tá, agora nós vamos adicionar sal. Agora, as laranjas. Então, feito isso, agora nós vamos fazer um envelopinho. Outra sugestão, né, Du? A pessoa também poderia, um amigo de casa, estar embrulhando de forma individual, né? Também, né? Só marque o lado importante, né? Nós vamos deixar aqui para saber que ele está para cima e aí, para também ser feito um envelope, você conserva o suco dela dentro, né? Tá, então, feito isso, nós vamos levar à churrasqueira. Bom, Du, receita! Pronta, a merluza já está cozida, né? Já demos uma verificada, vamos para o molho, então. Vamos para o molho. Vamos acender o nosso fogareiro. Então, aqui, nós começamos aquecendo a frigideira. Vamos colocar manteiga. É sempre interessante comentarmos, né, Du? Que quando falamos em ingredientes, quando falamos em molho, né? Isso é sempre uma base, né? O amigo de casa, se quer colocar algum outro ingrediente que os convidados estão acostumados, fique à vontade. Aqui, já derreteu. Agora, nós vamos colocar também... O suco da laranja. Duas colheres de suco de laranja. Duas colheres de creme de leite. E agora... Uma pitadinha, né? Pitadinha de... Aqui nós estamos trabalhando com amido de milho. Para poder dar uma engrossadinha no molho. Du, você quer que eu... Que eu mexa aí, enquanto você pega já o... Pode ser. Opa, vamos lá. Tá, tenta aqui. Pronta. Aqui nós temos que ir com cuidado. Umas recomendações, né? Pelo menos uma vez por semana, temos que nos alimentar de carne branca, né? Com certeza. Uma sugestão. Du, obrigado! Vem, obrigado! Tchau.